E aí galera, aqui é o Cafeinado E aí galera, beleza? Fê, Batista aqui Fala galera, quem fala é o Peck Fala galera, beleza? Aqui é o JV E aí galera, aqui é o Mike E bom galera, hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio Bem legal no Survival Games Muita gente gosta de Survival Games, então Eu, junto com todo mundo aqui, nossos amigos A gente teve uma ideia bem da hora, de gravar uma espécie de Torneio no Survival Games, ou seja Vão ser 5 pessoas, no caso Cafeinado, Batista, eu Mike e o JV Jogando uma partida de Survival Games lá no servidor Do Hive MC, porém, a gente vai tá jogando Um contra o outro e em carros Separados, ou seja, a visão do Batista Vai sair lá no canal dele e vai ser bem diferente Da minha, que também vai ser diferente também do Mike Que é uma coisa meio que nova também, que nunca aconteceu Ou seja, também vai ter a visão do JV no canal dele Assim também como a visão do Cafeinado Ou seja, a gente vai jogar uma partida de Survival Games Cada um separado, tentando jogar um contra o outro Ou seja, talvez a gente se encontre no meio da partida E role um PVP, ou talvez a gente nem se encontre E acaba morrendo por outra pessoa, não sei A gente vai tá jogando com outros jogadores Não vai ser só a gente também Vai ter os outros lá jogadores suficientes Pra dar até 24 players Vai ser bem da hora E agora bora pro vídeo, bora lá? Bora, bora Bora lá Beleza galera, então começou agora Lembrando que vão ser duas visões aqui A visão minha e a visão do Mike Em dois vídeos separados, ok? Então se você quiser ver a visão do Mike Você vai ter que ver o vídeo dele Porque eu não ouço ele Eu só sei que ele tá ali Então é o seguinte Meu plano não é ir correr pras caixas ali Pro Fist É muito arriscado Eu vou correr pra trás aqui Ver se eu acho alguma coisa interessante por aqui, beleza? Eu sei que muita gente vai correr pra lá Então eu vou torcer pra ninguém vir pra essa direção Apesar de também ser um lugar meio óbvio Então bora correr pra lá E vamos tentar se afastar Porque lá é problema Lá é encrenca Escrenclas Então vamos pra cá Beleza, então O meu objetivo Ó, já tem um baú aqui logo de cara Por favor, tem uma Óbvio que trigo é um item muito importante no Hunger Games Tem um baú ali Mas eu não vou me riscar Porque aqui é um lugar muito bom Pra uma pessoa me flanquear E eu entrar ali dentro e me matar Não tem como eu fugir Não tem como que eu fugi da espada dele Então não é um bom lugar eu entrar naquela caçamba É, eu vou procurar algum baú Deve ter uma entrada um pouco suspeita aqui Talvez tenha algum baú Isso aqui parece uma fábrica meio abandonada Não tem nada por aqui Eu tô com medo de me manter em lugares perto do spawn E acabar morrendo Ah, eu achei que aquilo lá era um baú Mas era metade de um pistão Porque o baú nesse Survival Games Ele é como se fosse um pistão Com todos os lados virados Pra aquele pistão automático Aquele pistão virado aqui É aqui ó, esse aqui ó Então ó, já tem dois baús aqui Tem um baú aqui Burro, uma espada de pedra Exatamente o que eu precisava galera E tem um outro baú ali em cima Deixa eu dar um jeito de subir aqui Que eu já tô no lugar Ó, tem um cara aqui próximo Olha, uma espada de ouro Uma espada de pedra muito melhor Quem tá ali embaixo? É o Mike? Não, eu tô com medo Não é o Mike Olha, o cafeinado galera O cafeinado tá ali Ele tá indo perto desse barco Pra tentar pegar recursos Eu não vou logo de cara ir pra cima dele Porque eu acho que é meio arriscado Então eu vou continuar afastando aqui Continuar pegando um pouco de recursos Pra também o vídeo não ficar muito chato Porque se eu matar ele nos primeiros dois minutos Qual que é a graça, entendeu? De ver o vídeo até o final Então eu vou deixar pra pegar ele depois Talvez eu até morra pra ele Vai que acontece alguma cagada Eu não sei Vai que ele também tem itens Que simplesmente não tá mostrando Eu acho que uma das ideias É a gente não mostrar o item que a gente tem Porque o cara vir tipo Aê, não tem nenhum item Vou matar ele rapidão Pá, desce Puxa e tira sua espada de pedrona E mata o cara Então esse é o objetivo que eu vou tentar fazer Essa é a minha ideia A minha estratégia pra não morrer tão fácil Ó, opa Já tem um tia e meio aqui Mais armadura Esse baú não é um baú Mas é um baú Eu achava que não ia dar pra abrir ele Deixa eu ver Olha, tem mais um aqui Opa Eu tô com medo Beleza, não tem ninguém aqui em volta Tem algumas Ó, vamos ver É... Deixa eu ver O Batista tá vivo O Mike tá vivo É... O JV tá vivo E o Cafeinado estão vivos até agora Então ninguém que tá gravando junto com a gente aqui Morreu Beleza, galera? Ah, e uma outra coisa Se vocês quiserem mais vídeos Como esse de multivisões e tal Da gente jogando contra o outro No Survival Games É só dizer aí Eu sei que muita gente gosta de Survival Games Só que tem muito vídeo ultimamente no YouTube de Survival Games Então a gente tentou criar uma coisa diferente Sabe, fazer uma coisa interessante Mas que também se mantesse no padrão do Survival Games Então a gente meio que teve essa ideia Então eu vou pegar aqui mais coisa Eu tô com muita espada Mas porca armadura Eu preciso de alguma calça ou bota urgentemente Eu vou continuar andando por esses vales aqui Apesar de eu achar que tem mais item dentro das construções Mas tem mais player lá dentro Então não é uma boa ideia O Super Pig Flyer Flier Morreu Não sei como pronuncio esse nome direito Ó, tem uma espécie de torre aqui E eu não tô vendo ninguém próximo de mim Vamos ver se o Mike, o Batista ou o Cafeinado vão morrer Eu não sei se vocês vão avisar no chat Mas qualquer coisa eu vou ficar de olho aqui Deixa eu ver aqui, ó Tem uma casinha ali no topo Eu vou dar uma olhada nela Mas antes eu quero ver se tem alguma coisa perto dessa torre Eu poderia subir em cima da torre Pra pegar aqueles baús ali Que são de difícil acesso Mas com certeza se alguma pessoa tiver uma flecha E simplesmente tiver uma boa mira Consegue me derrubar dali Eu simplesmente vou morrer Então eu não quero me arriscar Eu quero permanecer o maior tempo possível vivo Que é o meu objetivo Então eu vou parar um pouco de correr, galera Pra não ficar com muita fome Porque eu já tô percebendo que minha comida tá acabando E comida nesse modo de jogo aqui é um pouco raro É um pouco difícil de encontrar Então não vale a pena de ficar desperdiçando ela Só pra dar uma corridinha em tal lugar Então eu vou deixar isso aqui pra se eu precisar fugir E tudo mais Vou pegar mais... Caramba Aqui eu vou pegar... Ah, uma poção de encantamento Tem um cara ali, ele tá com armadura de ouro, hein, galera Eu acho que era um cara É o Batista, é o Batista Será que o Batista me viu? Será que ele me viu? Será que ele me viu? Beleza, ele não me viu Boa, ele não me viu Beleza Ufa Ele tá forte, galera Full ouro Não é brincadeira, não Deixa eu ver Bom, tem uma coisa lá embaixo E tem uns itens ali embaixo Eu vou me arriscar e tentar pegar Ok Não tem nada Eu peguei alguns itens Beleza Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa interessante Peguei uma caça de chainmail Ok Nada muito bom Mas pelo menos... Eu não entendi como aquele cara morreu ali Será que foi o Batista que matou ele? Não sei Eu tô com medo Eu acho que pra esse lado aqui Nessas casas Ele já deve ter pegado o item Porque o Batista surgiu desse lugar Então com certeza ele deve ter entrado nessas casas E já pegado os baús com os itens aqui Então eu nem vou dar uma olhada Nem vou me preocupar Ou eu vou Não, não vou ainda não Beleza, então Até agora O Batista, Cafeinado Mike e eu A gente continua vivo Ou seja, ninguém morreu que tá gravando Caramba, o que que tá acontecendo? E tem alguns poucos tributos Eu vou partir já pro ataque agora Eu vou parar de pegar alguns recursos Que eu acho que já pegaram tudo que tinha por aqui Eu vou já ir partir pro meio Partir pra cidade Pra ver se eu consigo achar alguém pra tentar matar Então é o seguinte É... Vamos tomar cuidado agora Eu vou pegar essa linha de trem aqui Tem alguns baús aqui no fundo Mas eu tenho medo de me pegarem por trás Ó, um peitoral Mas eu já tenho E uma bota que eu não tenho nenhuma bota Não, eu tenho uma bota Eu tenho uma bota De couro Boa, peguei ela Deixa eu ficar aqui com isso aqui na minha mão Deixa eu ver ali Tem uma outra ponte ali Tem uma... Nossa, eu acho que é um negócio Pichado é isso aí mesmo Na parede Olha, é pichado mesmo Que da hora Ficou bem legal Tem uma pessoa aqui embaixo Quem que é? É o Mike Ó o Mike ali Mike, olha pra cima Mike Tô com medo de alguém me derrubar aqui Olha o Mike ali embaixo, galera Tá ali embaixo ele O que que ele tá fazendo? Nossa Meu Deus Beleza, vou ter que fazer um parkour aqui É um pouco simples Mas eu tenho medo Vai que eu erro Ok, passei E o Mike tá ali embaixo Tô observando ele Perdi ele de visão Tendo aquela casa ali pelo jeito Eita, mais um tributo morreu Nenhum de nós ainda A gente continua todo mundo vivo Ok Caramba Alguma coisa explodiu E não foi uma coisa boa não Pra ele tentar pegar vantagem Deixa eu vir aqui Uma bota de ouro Acho que a bota de ouro é mais forte Que a bota de lã Deixa eu vir aqui De couro, desculpa Nada por aqui Tem ali embaixo o Mike O Mike tá perseguindo quem? O Mike tá perseguindo quem? Ninguém Pelo jeito ninguém Eu só tô pegando supplies Ok Eu tenho que sair daqui Descer daqui imediatamente O que o Mike tá fazendo? Ele deu Porque Ah, o Batista morreu O Mike matou o Batista O Mike matou Eita, o Mike matou o Batista O Mike matou o Batista Eu vou pular nesse rio, galera Pra sair logo dessa ponte aqui Eu sei que tinha Um supply Supply drop, não Eu sei que tinha uns Ah, não era baú isso aqui Achei que era Parecia de longe Deixa eu pular aqui Tomara que eu não morra Beleza Ok Então a gente já saiu daqui Só vou comer um cu aqui Pra recuperar minha vida E eu já vou ir atrás do Mike ali Porque eu sei que o Mike matou alguém Seja ele tá forte Eu lembro que o Batista tava full ouro E, bom O Mike agora deve tá bem forte Ele ali, ó Será que ele me viu? Bora, bora, bora ir atrás Bora ir atrás dele Bora ir atrás dele Ó, o Mike tá querendo pegar um cara Vou pegar ele enquanto ele pega esse cara Mike, atrás de você, Mike Você não lembra o que tem atrás de você? Sabe o que esconde atrás de você? Sim, eu Seu melhor Seu melhor não Seu pior pesadelo Seu melhor não Não eu sou melhor não Eu sou pior Caramba, eu tô perto de pegar ele Tô perto de pegar ele Eles vão fugir Eu não tenho muita comida Pra ficar correndo que nem louco Eu vou fazer um pouco de pão Eu tô com medo de alguém me pegar Porque fazer pão aqui É um lugar tão Tão aberto Faz um pão logo Merda Deu só pra fazer dois Beleza Deu pra fazer dois Dois é o suficiente Beleza O Mike morreu Droga 60 segundos pro Nossa senhora Pera aí É o Mike morreu Caramba, e agora? Cadê o cara? Então aquele cara matou o Mike? Como que ele matou o Mike? 50 segundos pro TD Pro Deathmatch Eu, o cafeinado E o JV vai pro Deathmatch Eu não tô encontrando ninguém O cara que o Mike matou Morreu Quer dizer, o cara que matou o Mike Tava por aqui Onde ele tá? Eu vou comer um pouco desse pão Pra recuperar minha vida Minha fome Aí, pra eu não perder fome Lá na hora do Deathmatch Ok Não tem ninguém por aqui Simplesmente sumiram Onde eles estão? Cadê o cara? Morreu O JV morreu Droga, que droga, droga Só vai ter eu que o cafeinado E mais um Caramba Complicado E agora, e agora? Eu não sei o que mais que eu faço Cadê? 10 segundos pro 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 DM 10 segundos pro Deathmatch Beleza, tô pronto, tô pronto Bora, bora, bora 3 2 1 Começou Beleza, o cafeinado já tá aqui E os caras vão querer pro meio Pra pegar os itens mais fortes Eu vou pegar esse cara aqui Porque ele Nossa Caraca O cafeinado pegou alguns itens fortes? Não, não pegou nenhum Meu Deus Beleza Ah, droga, errei Caraca, ele tá com muita flecha Ele vai me acertar Merda, ele vai me acertar Ele vai me acertar Ele vai me acertar Nossa, são dois Tá tentando Nossa senhora Tá muito complicado Caramba Ah, droga, 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 droga Dois corações e meio Caramba, que tensão Que tensão Não tem nada pra recuperar minha vida Não tem nada Meu Deus, não tem nada mesmo Não tem nada mesmo Só confirma, só confirma Confirma, não tem nada Beleza, beleza Eu tenho que recuperar minha vida Não posso ir de cara Droga Ai, meu Deus Um coração morri Nossa, não tinha como Ai, que raiva E bom galera Se vocês quiserem saber O que aconteceu Ou como foi a visão Dos outros participantes É só você acessar Aqui a descrição do vídeo Que vai ter o link Para os outros canais Como o canal do Batista Do JVNQ e do Cafeinado E também a visão do Mike Que vai estar aqui Na descrição do vídeo Todas as informações Que você precisa Se você também quiser Mais vídeos como esse estilo É só dizer nos comentários E até o próximo vídeo Galera, falou